Olá meus amigos muito bom dia sejam bem-vindos ao direto no ar na manhã desta sexta-feira hoje dia 30 de abril de 2021 eu sou Antônio Sandegi e essa é a TV Sandegi vamos até às 7 horas mais medição o último programa da semana e com a sua participação fica bem melhor e coisa boa gente pois é já estamos no ar já estamos conferindo aqui em nosso retorno em nosso em nossa plataforma aqui para que a gente possa ver como é que está essa transmissão e também é interagir com você viu o Abel José está deixando bom dia e felicidade viu a bom dia para você viu pois é já estamos começando e o Abel aí já está participando lá em São Paulo viu Abel José ele é daqui do município de Surubim mora em São Paulo está com a família está com os amigos abração para você olha gente e já estamos interagindo também essa programação olha já estamos interagindo aí pelo nosso perfil Antônio Sandegi viu já estamos interagindo aí já estamos interagindo pois é vamos aqui a deixar o nosso bom dia também viu deixar o nosso bom dia aqui deixa eu ver aqui né deixar o nosso bom dia para que vocês possam também nos acompanhar aqui nos comentários bom dia gente é tudo de bom pronto tudo de bom vou deixar hoje aqui tudo de bom pois é então tá aqui interagindo aqui viu com todo o público aqui Antônio Sandegi pois é interagindo aí eu quero a sua participação faça como o Abel José e já no início da nossa programação pois é pois é pois é pois é só não tô vendo aqui o meu recadinho ainda viu pois é não apareceu ainda não mas tudo bem vamos tocando aí daqui a pouco deve aparecer viu pois é daqui a pouquinho deve aparecer pois é deixa eu ver aqui publicar tudo bem vamos lá as 6 horas e 4 minutos é coisa boa gente pois é olha vamos a como é que tá o em Recife nesse momento vamos acompanhar aí o tempo e o trânsito em Recife no amanhecer o amanhecer desta sexta-feira em Recife a capital do estado de Pernambuco vamos então dar essa conferida olha aí tá vendo saiu a imagem da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho viu Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho aí no centro do Recife aliás sentido centro Recife viu Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho Engenheiro Abdias de Carvalho tá chovendo nesse momento como vocês estão vendo aí pista molhada poucos veículos agora um pouco antes das 6 horas imagem de agora um pouco aí da companhia de trânsito do Recife e a gente então trazendo para você o dia o amanhecer na capital pernambucana coisa boa olha por falar em tempo e por falar também em trânsito olha por falar em tempo então vamos completar aqui como é que vai ser o dia hoje aqui no Nordeste previsão do tempo então a gente volta em instantes nesta sexta-feira os ventos que sopram no mar vão se intensificar sobre parte da costa do Nordeste por isso há risco para chuva forte a qualquer hora no leste da Bahia inclusive em Salvador e entre Aracaju Maceió e Recife nas capitais João Pessoa Natal Fortaleza e entre Teresina e o Maranhão o dia ainda vai começar com sol e pode chover entre a tarde e a noite em grande parte do sertão nordestino a chuva será passageira mas o tempo continua firme no oeste de Pernambuco no centro-sul do Piauí e em grande parte do interior baiano a temperatura mínima prevista em Salvador é de 24 máxima de 27 graus e em Teresina mínima de 22 máxima de 31 graus Então tá aí como vocês viram aí na previsão né olha a previsão de chuva para a costa leste viu a previsão de chuva para a costa leste aqui no estado de Pernambuco Caracoas enfim Aracaju por aí vai viu vocês viram aí na costa leste essa faixa escura aí previsão de chuva então tá aí essa previsão e o pessoal acertando viu o pessoal acertando aí a chuva aí em Recife vocês viram agora pouco aí na pista é molhada então tá aí vocês viram aí a pista molhada chuva é mesmo sendo uma chuva fina de é fraca mas tá chovendo viu mas é então tá aí previsão de chuva e a previsão de muita chuva agora em maio viu é nessa área que vocês viram essa faixa escura aí na costa leste que compreende Recife Aracaju que é Salvador Maceió e vai subindo né vai subindo costa leste e tem a norte que é lá em cima né a costa norte aí já tem ali o Maranhão né São Luís Terezina pois é então ali o pessoal já lá perto do Amazonas ali Amazonas que é lá ele chove muito vocês vêm vocês podem nos acompanhar vocês vêm nos acompanhando aí vocês vêm vocês vêm é é nos acompanhando e vendo que ali próximo ao Amazonas né Terezina Maranhão Piauí né e suas capitais aí chove bastante ali é pelo menos ali nas capitais ali Terezina né São Luís chove bastante porque ali fica perto do Amazonas tem muito verde ali chove muito no Amazonas aí então acaba chovendo ali atingindo essas chuvas também acabam atingindo esses dois estados aí principalmente na faixa litorânea a faixa aí a costa é norte aí desses estados lá de cima do norte viu coisa boa pois é às seis horas e oito minutos então tem previsão de bastante chuva aí viu costa norte costa leste aqui do nordeste aqui no nordeste a previsão de bastante chuva agora no mês de maio viu a o período de chuva aqui nossa região é entre abril aliás é março e maio né não tivemos quase chuva pelo menos aqui no interior de Pernambuco aqui na Grécia setentrional aqui no município de Surubim mas a previsão aí vamos esperar em Deus vamos esperar em Deus aí para que haja é chuva aí para o agricultor viu abração para você meu amigo minha amiga daqui da nossa região viu dos municípios aqui da região os agricultores enfim todo mundo aí pessoal tem gente que já plantou mesmo que pouca chuva plantou cortou terra enfim aguardando mais chuvas aí para o pessoal poder colher milho futuramente aí em breve milho feijão nasce rapidinho cresce e dá fruto rapidinho viu coisa boa às seis horas e nove minutos aqui em Surubim viu eu falei seis horas e nove minutos aqui em Surubim é coisa boa gente olha ontem teve reunião na câmara de vereadores aqui do município de Surubim reunião ordinária e nós começamos então com a vereadora Ivete do sindicato e vamos trazer então essa reportagem para você viu aqui no direto no ar vamos trazer essa reportagem deixa eu dar uma localizada aqui no próximo vídeo e a gente então vai trazer essa entrevista essa reportagem a matéria que nós temos aqui com a vereadora Ivete do sindicato do PT do Partido dos Trabalhadores vamos então a matéria e hoje na câmara municipal de Surubim pude reapresentar um requerimento que venho solicitando desde o início da minha legislatura que foi a passagem molhada da comunidade da Barra da Onça por entender conhecer aquela comunidade né onde sai daqui da Rua do Assude passa ali próximo Antônio Mendes saindo ali tanto para pé noventa como também para boca de dois rios onde dá acesso a Bom Jardim e também a comunidade do Jucasinhos eu entendo e conheço aquela realidade daquela comunidade da Barra da Onça e sei que com certeza uma passagem molhada construída ali vai dar dignidade daquelas famílias e as pessoas que por ali passam vim aqui também né falar um pouco sobre hoje a presença da prefeita no sério na câmara para receber nas mãos dos vereadores o cheque ou a quantia de cinquenta mil reais para compra de cestas básicas álcool em gel máscara para aquelas pessoas que nesse momento mais precisam para aquelas pessoas que passam fome que passam necessidade principalmente nesse período da pandemia onde tantos estão desempregados e sofrendo nesse momento a questão da fome então aqui estava a prefeita também pude parabenizar a vereadora Anabel por ela ter doado uma ambulância da APAI para o município de Surubim e aqui relembrava também os vereadores e a prefeita da importância que foi o ano passado no início da pandemia a vereadora Ivete solicitou do deputado federal Carlos Veras e ele pôde também trazer uma ambulância para o município de Surubim e nesse momento mais do que nunca a população de Surubim precisa de ambulância precisa que os vereadores se somem e dê as mãos e que cuida a população de Surubim e que cuida a vida das pessoas pois é minha gente confira comigo agora são seis horas e mais doze minutos aqui em Surubim eu falei seis horas e doze minutos aqui em Surubim a Grécia de Pernambuco e coisa boa gente lembrando que a programação também está disponibilizada na grade da TV Sandegia viu para cento e noventa e seis países eu falei cento e noventa e seis países a grade da TV Sandegia então tem essa programação viu o nosso direto no ar manhã e tarde também as duas edições aí na grade da TV Sandegia pela Sol TV para cento e noventa e seis países para o mundo inteiro coisa boa gente seis horas e treze minutos eu quero o seu recado eu quero a sua participação para a gente poder registrar aqui então em nossa programação é a participação do povo é coisa boa gente pois é olha e na Câmara de Vereadores no dia de ontem nós também conversamos com a prefeita do município de Surubim que foi receber aí o cheque o valor de 50 mil reais doado pela Câmara viu pela Câmara de Vereadores 50 mil reais é para o município é para o município e a a prefeita Ana Célia daqui do município de Surubim ela se prontificou em comprar alimentos viu cesta básica para a a população aí mais vulnerável tem muita gente aí é precisando mesmo uma situação muito difícil precisando de alimento e esse valor de 50 mil reais doado pela Câmara de Vereadores do município que tem como presidente a Luciano Medeiros conhecido por bomba então essa iniciativa é do presidente da casa Euclides Mota da Câmara de Vereadores juntamente com os demais é é é é resolveram aí votaram aí o ato de doação aí de 50 mil reais para a prefeitura e a prefeitura vai utilizar muito bem esse dinheiro comprando cesta básica comprando alimento para pessoas é questão necessitadas então você vai saber tudo e mais é novidades com a prefeita viu nessa matéria prefeito a prefeita fala é várias coisas aí vários assuntos né serão colocados por ela nessa matéria que nós gravamos a TV Sandegi esteve na reunião no dia de ontem nesta quinta-feira dia 29 de abril então 50 mil reais ele vai dar para comprar mais de 500 cestas básicas informações da secretária da secretária de assistência social do município de Surubim juntamente com a prefeita Ana Sérgio então nós temos aqui essa matéria vamos dar só uma localizada trazer esse vídeo para você já temos aqui o vídeo já localizamos então você vai conferir conosco essa matéria então vamos assistir a prefeita Ana Sérgio é um momento de muita alegria é um momento histórico esse gesto de todos os vereadores que aprovaram através do seu presidente o presidente bomba essa doação de 50 mil reais para a prefeitura de Surubim essa doação ela será utilizada para compra de cestas básicas para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade é um ato muito importante que esse exemplo desse gesto de solidariedade desses vereadores nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando e principalmente essas famílias pobres que estão sem ter o direito de se alimentar que estão em situação de insegurança alimentar é um gesto que ele tem que ser visto por outras pessoas como a possibilidade de enxergar esses vereadores tiveram o drama dessas pessoas o que essas pessoas estão vivendo que esse exemplo da câmara municipal de Surubim que ele sirva para outras câmaras para que outros vereadores sintam o desejo de proteger as pessoas das suas cidades na próxima semana estaremos entregando na câmara o PAES Programa de Auxílio Emergencial de Surubim são 1.600 famílias com valor cada uma de 300 reais em 3 parcelas de 100 reais eu tenho certeza por esse gesto demonstrado hoje com compromisso de todos os vereadores com o povo de Surubim que nós vamos aprovar por unanimidade e começar no futuro agora muito próximo já cadastrar essas famílias através de um cartão cada família vai receber um cartão onde poderá utilizar para compra de alimentação nesse momento de pandemia muito importante essa ambulância que foi uma doação da APAI através da vereadora Ana Bel através da sua filha Bárbara que é a presidenta e que vem também amenizar e melhorar a qualidade do atendimento nós hoje nós temos quatro ambulância que foi foram compradas na gestão na minha gestão passada mas uma ambulância que foi doada através do deputado Carlos Vera através da vereadora Ivete Ramos mas elas no dia a dia não estão dando conta para vocês terem uma ideia quando um paciente entra em uma ambulância com covid que vai ser transferido para o Estefânia ou da UPA ou também do São Luís a ambulância passa muito tempo sendo desinfectada então essa ambulância vem numa hora muito boa nessa hora difícil e gratidão pelo gesto de solidariedade da APAI e da vereadora Ana Bel dizer que o momento é muito desafiador temos muitas incertezas muitos questionamentos em relação a essa doença é uma doença que teve a primeira fase quando todo mundo pensava que já estava melhorando lá vem uma outra onda de covid isso não tem sido fácil para os gestores mas acreditando sempre na nossa força com a esperança com o trabalho que nós estamos fazendo isso é muito importante porque estamos tendo também a ajuda do povo de Surubim nós vamos vencer vamos vencer com a união de todo mundo com a união dando as mãos que cada um faça a sua parte use a máscara evite aglomeração nos ajude o momento é desafiador para todos os prefeitos mas com o apoio da Câmara Municipal de Surubim com o apoio do povo e de tantas outras lideranças eu garanto que nós vamos vencer a covid e nós vamos vencer de mãos dadas para você que está chegando agora essa é a prefeita do município de Surubim Anaceli que ontem esteve na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do nosso município para receber 50 mil reais doados pela Câmara pela Casa Euclides Mota esses 50 mil reais doados para o município e ela falou então nessa matéria da TV Sandegi também de outros assuntos lembrando mais uma vez que esses 50 mil reais dá para comprar mais de 500 cestas básicas e tem muitas famílias pessoas necessitadas mesmo como foi colocado e nós temos também outras matérias gravadas para que discurso então da Penélope a secretária de assistência social do município da prefeita então outros discursos nós temos aí outras matérias para a gente ir colocando aí ao longo da semana disponibilizando para você minha amiga meu amigo você que vem nos acompanhando aqui no município de Surubim também você que é daqui e acompanha a gente lá fora lembrando que a TV Sandegi está no mundo inteiro aí 196 países pela plataforma Sol TV agora são 6 horas e mais 20 minutos aqui em Surubim viu olha aí Jô Félix participando da nossa programação a equipe de segurança 24 horas desejo um bom dia a todos da cidade divertente do Lério Mata Virgem e Região forte abraço para você viu Jô Félix aí viu Jô Félix aí viu olha aí pois é então tá aí viu então tá aí abração aí para o pessoal equipe de segurança sai 24 horas Vertedo do Lério Mata Virgem que é Vertedo do Lério também e toda essa região é Vertedo do Lério forte abraço para você viu obrigado pelo carinho a equipe de segurança aí e todo mundo aí os nossos amigos pessoal que nos acompanha aí no município de Vertedo do Lério vizinho aqui no agrécia setembro e não do estado de Pernambuco às 6 horas e 21 minutos eu falei 6 horas e 21 minutos é coisa boa gente pois é olha feira livre de Surubim será requalificado viu requalificação da feira livre do município de Surubim inclusive nós estávamos na sala antes de iniciar a sessão o ato de entrega do cheque dos 50 mil reais a prefeita do município Ana Sérgio não estávamos na sala estava Ana Sérgio os vereadores enfim todo mundo e o pessoal falava da requalificação da feira livre viu qualificação da feira livre aqui do município de Surubim e nós então a TV Sanergia acompanhou então ouviu também essa conversa uma conversa boa e bem produtiva mesmo e que veio animar muito pelo menos o pessoal que estava lá os vereadores enfim todo mundo aí com o mesmo pensamento ali no pensamento aí da prefeita Ana Sérgio falando em requalificação da feira livre aqui do município de Surubim feira livre que funciona praticamente as sete dias da semana pois é o pessoal compra bastante o lugar é coberto mas precisa de melhorias precisa de requalificação então vamos a essa matéria inclusive nós temos aqui uma imagem que vocês estão vendo aí olha aí a prefeita aí olha Ana Sérgio então está aí às seis horas e vinte e dois minutos viu então está aí a prefeita de Surubim Ana Sérgio ela que é do PSB recebeu nesta quinta-feira dia vinte e nove o secretário-executivo de desenvolvimento econômico Rodrigo Farias e o presidente da PERPAT Newton Mota durante o encontro junto a prefeita o vice-prefeito o professor Edgar e o secretário de agricultura Dene Lapenda estiveram no pátio da feira de frutas observando a estrutura da coberta do espaço que passará por um processo de requalificação e ampliação com esta ação além dos feirantes ganharem um local mais adequado para comercializar os seus produtos a população poderá frequentar um ambiente organizado seguro e com melhor estrutura ações com essas comprovam a importância da nossa caminhada ao lado do governo do estado em especial através do secretário de desenvolvimento econômico do estado Geraldo Júlio que aqui esteve representado pelo secretário executivo Rodrigo Farias parcerias como essas colaboram integralmente no fortalecimento econômico e na geração de renda para todos os surubinenses avaliou então a prefeita do município de Surubim aqui no Agreste de Pernambuco Ana Célia às 6 horas e mais 24 minutos aqui em Surubim eu falei 6 horas e 24 minutos aqui em Surubim e coisa boa gente pois é 6 e 24 vamos até 7 horas com direto no ar amanhã evidentemente que vocês estão vendo aí e temos também o direto no ar tarde hoje nós teremos queira Deus aí a nossa edição do direto no ar tarde ontem como eu falei para vocês aí temos essa exceção devido ao nosso compromisso na Câmara de Vereadores então a gente acaba não tendo aí a nossa edição do direto no ar tarde de todas as quintas-feiras aí se tiver uma troca de dia aí a reunião se por acaso por uma quarta-feira que às vezes acontece de ser na quarta-feira a gente vai estar com você na quinta-feira é só inverter aí no dia que tiver reunião a gente não vai estar mas a gente está sempre com você aqui pelo menos aí pela manhã e também à tarde a gente está aqui com você durante toda a semana de segunda à sexta-feira o nosso prazer o nosso carinho é estar junto com você trazendo as informações trazendo muito mais para você minha amiga meu amigo daqui de Surubim e da região bom dia Adélia Santos abração para você obrigado pelo carinho Adélia Santos participando da nossa programação participando da nossa programação coisa boa coisa boa gente pois é às seis horas e mais vinte e cinco minutos viu aqui no município de Surubim seis e vinte e cinco olha gente vamos ao intervalo vamos ao intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho viu vamos ao intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho trazendo mais informações para você só vou localizar o vídeo aqui do intervalo é rapidinho aí para a gente poder soltar esse intervalo aí dos nossos colaboradores pessoal que vem colaborando com a gente para a gente poder manter o nosso trabalho de comunicação aqui no município de Surubim tem que ter colaborador viu as grandes emissoras tem porque é que a gente que ainda é pequeno que ainda é pequeno a gente não possa ter tem que ter sim e a gente a gente pede aí a sua atenção e a sua compreensão tem que ter intervalo então para a gente poder manter as coisas para ver que a gente possa crescer juntamente com você coisa boa né pois é então tá aí às 6 horas e mais 26 minutos é rapidinho gente a gente volta daqui a pouquinho viu não sai daí live long and prosper and if a double-decker falls crashes into us to die by don't stop is such a heavenly way to die and if the test I'm sure kills the both of us to die by your side well the pleasure the privilege is mine take me out tonight take me out I'm sorry I'm sorry I'm sorry consultório odontológico odonto 100 100% seu sorriso endodontia implantodontia dentística facetas periodontia cirurgia próteses ortodontia prevenção e harmonização com cirurgião dentista doutor Paulo Pacheco e equipe rua Antônio Farias 49 primeiro andar centro surubim pone 999 3559 Tiago importado chegou para revolucionar o Podercio de Zumbi e tem a maior variedade de películas da região inclusive para celulares antigos capinhas e muito mais acessórios para o seu celular assistência com o melhor técnico e preço da região você que é cantor blogueiro que gosta de fazer lives vídeos e fotos temos microfones e muito mais em iluminação na loja Tiago importados você também encontra caixas de som câmeras de segurança rádio comunicador máquina de cortar cabelo e muito mais importados vem para Tiago importados o melhor da região você também 5 reais para ter quando qualquer aparelho carregado é 8 reais o melhor da região toda a nossa promoção Tiago importados fica aqui no comecinho da rua Maria Regiane Germano em frente a banca de revistas no centro de Surubim sou Beatriz coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação temos início quinta-feira nas oficinas tecnológicas nas escolas municipais de Cajunha e hoje estamos dando continuidade nessas oficinas que tem justamente finalidade de auxiliar os professores em suas aulas remotas então essa é uma parceria da Secretaria de Educação juntamente com a Prefeitura Municipal de Cajunha lembrando sempre que a nossa maior obra é cuidar das pessoas meu nome é Sandra Eloísa sou professora da escola São Miguel do município de Cajunha e nós como professores estamos assim sempre aprendendo essa oficina é muito rica porque hoje nesse tempo que estamos vivendo a tecnologia nossa maior aliada quero aqui em nome de todos os professores dessa escola agradecer a parceria da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Cajunha em cada canto desse chão já tem ação de uma gestão que a maior obra é cuidar das pessoas chegam a mais chegam a mais pois é minha gente estamos de volta com o Direto no Ar e você você nos acompanhando você que está chegando também nos acompanhando Direto no Ar até as sete horas viu agora são seis horas e mais trinta minutos aqui em Sorobim viu falei sete horas e mais trinta minutos aqui em Sorobim nosso muito obrigado pelo seu carinho pela sua preciosa audiência onde quer que esteja pois é aqui em Sorobim nossa região no Brasil e no mundo viu pois é está aí TV Sandegi em várias plataformas você nos acompanhando nas manhãs aqui no Facebook em nossa página TV Sandegi então curta aí a nossa página viu curta a nossa página está aí no rodapé está aí no rodapé do vídeo aí olha curta TV Sandegi e assista ao vivo então curta a página da TV Sandegi aqui no Facebook é só você dar um joinha lá no cabeçalho em cima lá tem como você seguir curtir aquele joinha que tem é aquele sinal positivo então com a mãozinha você curtir para poder é receber a notificação quando a gente entrar ao vivo especialmente para você que está nos acompanhando que vem nos acompanhando aqui pela manhã e pela tarde com o nosso direto acompanhando o nosso direto no ar então curta aí a nossa página para você receber a notificação na hora que a gente entrar no ar para você não perder um minuto sequer da nossa programação curtindo a página da TV Sandegi você já recebe então a notificação até porque nós já atingimos 5 mil amigos esse limite ele é colocado pelo próprio Facebook a gente não tem possibilidade de colocar mas pessoas tem uma fila de espera de pessoas esperando para serem nossos amigos a gente infelizmente não tem mais espaço aí então curta a página porque você vai acompanhar de qualquer forma a nossa programação coisa boa viu então você nos acompanha no Facebook você acompanha também no site tvsandegi.com o site nosso site tvsandegi.com tem a transmissão da TV em tempo real a transmissão em tempo real da TV com exceção dessa programação que é só transmitida ao vivo aqui no Facebook mas depois a gente disponibiliza na grade da TV Sandegi e você vai acompanhar a transmissão em tempo real da televisão com a programação completa com todos os programas você vai acompanhar a TV Sandegi no site tvsandegi.com no sandegi.com tem também transmissão e você acompanha também pela Soul TV para 196 países para o mundo inteiro aí nós estamos aí então para o mundo inteiro aí de Surubim de Surubim para o mundo inteiro aí através da plataforma de TV interativa Soul TV vários canais então nós temos transmissão é pela nós temos então pela pela Soul TV aí pela Soul TV temos vários canais ao vivo não somente o nosso mas da Paraíba Rio Grande do Norte Rio de Janeiro São Paulo Paraná e por aí vai são várias emissoras canais ao vivo de graça para você e vários outros conteúdos também você baixa o aplicativo na sua TV LG ou Samsung e você vai ter então com o aplicativo Soul TV baixando a sua TV LG ou Samsung você vai ter então esses canais inclusive o nosso aqui do município de Surubim essa programação também vai estar então se orgulhe disso você quer daqui de Surubim da nossa região porque nós somos televisão estamos aí numa plataforma de canais ao vivo a gente está aí para o mundo inteiro eu já baixei aqui na minha LG viu vamos tentar aqui ver se a gente consegue colocar aqui para vocês ver que a coisa funciona mesmo a coisa olha é verdadeira então está aí aqui no menu olha embaixo aqui vocês estão vendo aqui vários aplicativos está aqui o Soul TV né a gente abre aí Soul TV como vocês estão vendo aí é como se fosse o Netflix uma Globoplay está aí é de graça melhor ainda é de graça baixa de graça pode baixar no celular também viu então você baixa de graça aí olha aí esse foi o último canal que estava sintonizado e ele acaba aparecendo logo quando a gente liga aí está vendo mas deixa eu colocar aqui deixa eu colocar aqui já tem favoritos aqui vários canais e a TV Sandegi localizei aqui no favoritos está vendo aí TV Sandegi então está aí olha aí a transmissão essa foi a programação de ontem viu programação de ontem que está rodando é como eu falei para você a gente a gente acaba deixa eu tirar o áudio aqui a gente coloca depois dessa transmissão aqui no Facebook a gente coloca depois dessa transmissão a gente disponibiliza então a nossa programação aí do direto no ar tanto da manhã como da tarde na programação da TV Sandegi pela Soul TV então vocês estão vendo aí olha vocês estão vendo aí tem vários outros canais aqui olha deixa eu ir aqui para o favoritos novamente aqui ó rede TV lá do Rio Grande do Sul TV Pampa está vendo olha aí então está aí vamos ver se a gente localiza olha aí está passando uma programação gospel uma programação evangélica e por aí são vários canais viu vários canais mesmo nós temos aqui o menu aqui em cima também olha olha aqui nós temos esse menu aqui olha vários canais aqui para o pessoal ir procurando e por aí vai viu então está aí minha amiga meu amigo então está aí vamos voltar então aqui para a nossa imagem aqui de fundo né para a nossa imagem aqui de fundo para que a gente possa tocar o programa então está aí a TV Sandegi está aí na Soul TV para o mundo inteiro você baixa de graça no seu celular viu baixa de graça no celular e baixa no televisor LG ou Samsung essa aqui é o LG você baixa aí não tem erro vai na loja de aplicativos aí da sua TV e você vai baixar então o aplicativo de graça da Soul TV são vários canais para você assistir baixa de graça e assiste de graça também não tem mensalidade gente não tem mensalidade viu então está aí vamos aqui direto no ar então está aqui a nossa imagem para que a gente possa tocar o programa às 6 horas e mais o que? 36 minutos viu eu falei 6 horas e mais 36 minutos aqui em Surubim a Gréste de Pernambuco e coisa boa está vendo aí então está aí a TV Sandegi está aí em 196 países para 600 milhões de televisores aí é só baixar o aplicativo e a gente vai estar então em 600 milhões de televisores mundo afora aí levando a programação daqui do município de Surubim coisa boa às 6 horas e 37 minutos olha um bom dia aí para a Vilma Vieira pois é atenta aí a nossa programação é o pessoal participando viu obrigado então pelo seu carinho viu minha amiga meu amigo você que está conosco viu às 6 horas e 37 minutos viu eu falei 6 horas e 37 minutos aqui em Surubim olha a gente Armando Armando Monteiro apoia prefeitos que apontam desigualdade na distribuição de vacinas aqui no estado de Pernambuco saiu uma churrada de críticas aí depois que a Câmara de Vereadores do município do Recife resolveu votar um projeto para priorizar o pessoal da educação vacinar o pessoal como prioridade em Recife na cidade do Recife valendo então porque foi aprovado pela Câmara de Vereadores do município do Recife então vacinação priorizando o pessoal da educação aí então tem uma enxurrada de críticas aí por essa decisão que as pessoas creem acreditam que tem a mão do governador do estado e que deveria também priorizar se priorizou o pessoal do Recife ou se está sendo priorizado vai priorizar o pessoal do Recife aí outros municípios também merecem o mesmo tratamento então tem uma enxurrada de críticas ontem falou Miguel Coelho criticando agora tem o Armando Monteiro então a gente vai então a essa matéria a gente vai a essa matéria para saber então o que é que ele quer dizer o Armando Monteiro então está aí a imagem dele então está aí Armando apoia prefeitos que apontam desigualdades na distribuição de vacinas aqui do estado de Pernambuco olha aí para o ex-senador Armando Monteiro do PSDB é preciso que se apurem as cobranças feitas por prefeitos de todas as regiões de Pernambuco sobre o que apontam como falta de tratamento igualitário por parte do governo do estado na distribuição de vacinas contra o coronavírus ao que tudo indica existe sim um problema na distribuição uma falta de critérios que possa conferir um tratamento mais justo mais igualitário proporcionalmente ao perfil da população de cada região afirma então Armando diz que é inaceitável haver um desequilíbrio no ritmo das vacinas das vacinações porque não existem pernambucanos de duas classes ou uma região mais importante que a outra os pernambucanos merecem o mesmo tratamento defende o apoio de Armando aos gestores municipais ocorre em função das queixas de falta de vacinação suficiente para cumprir as etapas iniciais do Programa Nacional de Imunização PNI enquanto o prefeito do Recife João Campos do PSB anuncia a entrada de novos grupos pois é às 6 horas e 40 minutos eu falei 6 horas e mais 40 minutos aqui em Surubim a Gréste de Pernambuco portanto está aí respeito a manifestação dos prefeitos diz o Armando Monteiro aí viu porque vejo que muitas vozes estão se levantando no sentido de apontar essa distorção o que se verifica é que há um grande esforço para promover o Recife do que alguns já estão apontando como marketing da vacina é claro que nós todos desejamos que exista um ritmo maior mas que contemple todo o estado de maneira justa e homogênea concluiu Armando Monteiro para você que está chegando agora nós acabamos de trazer essa matéria em que Armando Monteiro ele apoia prefeitos que apontam desigualdade na distribuição de vacinas aqui no estado de Pernambuco às 6 horas e mais 41 minutos portanto está aí mais uma polêmica neste momento de pandemia de covid-19 aqui no Brasil está mais uma polêmica então principalmente na capital aqui do nosso estado Pernambuco Recife está aí mais uma polêmica relacionada à pandemia a covid-19 tendo aí professores sendo priorizados com votação na Câmara na Prefeitura na Câmara do município do Recife aí a cidade do Recife na capital aqui do nosso estado então está aí esse projeto votado aí e o pessoal criticando aí depois dessa decisão em priorizar o pessoal da educação do Recife apenas do Recife então está aí essa enxurrada de críticas de críticas aí pelos prefeitos enfim lideranças políticas em todo o estado daqui de Pernambuco e dessa vez o Armando Monteiro falando apoiando prefeitos aí que vem se manifestando vem fazendo críticas ao PSB tanto ao prefeito João Campos como também ao governador Paulo Câmara então acha-se que isso aí é um marketing é um marketing o pessoal já deu em 2022 pelo que a gente entende aí no contexto e por aí vai então está aí o que o pessoal quer de fato é que todos os municípios de Pernambuco sejam contemplados sejam priorizados então vai priorizar o pessoal da educação priorizar apenas um grupo da educação o grupo o pessoal da educação do Recife e os demais municípios aí não merece o mesmo tratamento então está aí mais uma polêmica envolvendo aí esse momento de covid desse novo envolvendo aí o PSB envolvendo então a prefeitura da cidade do Recife minha amiga meu amigo pois é as 6 horas e 43 minutos eu falei 6 horas e 43 minutos aqui em Surubim 6 e 43 olha a gente por falar em polêmica com relação a vacinação olha está uma confusão inteira viu sempre confusão sempre confusão a gente vê vídeos por aí mas tem coisas mais digamos assim mais puxada pelo pelo jornalismo a gente vê vídeos aí de confusão pessoal atravessando fila querendo ser vacinado na frente de todo mundo o pessoal não respeita roubo de doses roubo de vacina e por aí vai são muitas as polêmicas são vídeos que a gente vê pela internet praticamente todo dia ou todo dia mesmo a gente acaba vendo na internet um vídeo de alguma coisa relacionada à vacinação mas no dia de ontem em Salvador capital da Bahia a confusão foi grande viu você já vai me entender a confusão foi grande até porque as pessoas estavam com marcação para serem vacinadas marcação para vacinação no dia de ontem nesta quinta-feira dia 29 em Salvador na Bahia idosos muitos idosos mesmo pessoas que chegaram por volta de 7 horas da noite 3 horas da manhã que dormiram no local para receberem a vacina essas pessoas não foram aleatoriamente de qualquer jeito não essas pessoas foram porque tiveram marcação tiveram marcação para receber a dose então se marcou tem que ter a dose se você marca 100 pessoas é porque você tem 100 doses para vacinar o pessoal esse pessoal que foi marcado aí eu entendo dessa forma e creio que você também entende dessa forma como é que você vai marcar se você tem 100 doses e marca 200 ou 300 pessoas sabendo que você só tem na sua mão ali 100 doses a prefeitura falou a prefeitura falou que fez a sua parte e acaba jogando a culpa para outro para o governo federal para o ministério da saúde e por aí vai hã? pois é então a prefeitura disse que fez a sua parte aí o que é que eu quero dizer com isso é que pessoas ficaram sem ser vacinadas então o pessoal foi lá na certeza de ser vacinada porque teve marcação foi marcada então teve a sua marcação para poder receber a vacina e pessoas chegaram na madrugada no início da noite dormiram no local com a certeza de ser vacinada mas uma pessoa idosa uma pessoa já cansada da vida uma pessoa que está com o físico muitas vezes debilitado e a pessoa ficou o tempo todo ali ao relento aguardando para ser vacinada então está aí o que foi que aconteceu é que acabou o estoque da vacina em Salvador no dia de ontem acabou o estoque isso mesmo acabou o estoque de vacina em Salvador idosos enfrentaram o que? longas filas e não conseguiram o que? fale comigo você sabe não conseguiram se vacinar então está aí idosos enfrentaram longas filas e não conseguiram se vacinar em Salvador capital da Bahia no dia de ontem acabou o estoque de vacina em Salvador pessoal da saúde de lá da secretaria de saúde disse que a pasta a secretaria fez a sua parte e que a prefeitura fez a sua parte mas marcou o pessoal para receber a vacina e quando chegou a vez dessas pessoas que não foram vacinadas a notícia foi essa quando chegou a vez de muita gente aí de muitos idosos que madrugaram na fila da vacinação em Salvador na capital da Bahia receberam não não tem vacina acabou a vacina mas como é que você marca? a pessoa os depoimentos que nós assistimos aqui em outros canais é de que as pessoas tiveram marcação tiveram essa confirmação essa marcação não foram de qualquer jeito pessoas desmaiando pessoas desesperadas uma loucura e a prefeitura tirou o cavalinho da chuva se saiu definiu dizendo que fez a parte dela fez a parte dela a secretaria de saúde e jogou a culpa para o governo federal jogou a culpa para o governo para o ministério da saúde de que a vacina não chegou de que não tinha vacina e como é que você marca? eu acho que a gente tem que marcar o que vale é o que está na mão é isso? o que está na mão isso é sim isso é o que vale não fazer as coisas de qualquer jeito não pois é às 6 horas e mais 48 minutos olha gente vamos ao intervalo eu volto daqui a pouquinho com mais informações para você aqui no direto no ar não saia daí coisa boa gente live long and prosper and if a double deck of halls crashes into arms to die by your side is such a heavenly way to die and if the tent on charge kills the both of us to die by your side where the pleasure the privilege is mine take me out tonight consultório odontológico odonto 100 100% seu sorriso endodontia implantodontia dentística facetas periodontia cirurgia próteses ortodontia prevenção e harmonização com cirurgião dentista doutor paulo pacheco e equipe rua antônio farias 49 primeiro andar centro surubim pone 999 96 35 59 tiago importado chegou para revolucionar o potécio de zumbi e tem a maior variedade de películas da região inclusive para celulares antigos capinhas e muito mais acessórios para o seu celular assistência com o melhor técnico e preço da região você que é cantor blogueiro que gosta de fazer lives vídeos e fotos temos microfones e muito mais em iluminação na loja tiago importados você também encontra caixas de som câmeras de segurança rádio comunicador máquina de cortar cabelo e muito mais importados vem pra tiago importados o melhor da região você também 5 reais aqui quando compre aparelho o carregador é 8 reais e o carregador é 8 reais toda a nossa promoção tiago importados fica aqui no comecinho da rua Maria Regiane Germano em frente a banca de revistas no centro de surubim eu sou Beatriz coordenadora pedagógica da secretaria de educação temos início quinta-feira nas oficinas tecnológicas nas escolas municipais de casinha e hoje estamos dando continuidade nessas oficinas que tem justamente finalidade de auxiliar os professores em suas aulas remontas então essa é uma parceria da secretaria de educação juntamente com a prefeitura municipal de casinha lembrando sempre que a nossa maior obra é cuidar das pessoas meu nome é Sandra Eloísa sou professora da escola São Miguel do município de casinha e nós como professores estamos assim sempre aprendendo essa oficina é muito rica porque hoje nesse tempo que estamos vivendo a tecnologia nossa maior aliada quero aqui em nome de todos os professores dessa escola agradecer a parceria da secretaria de educação e da prefeitura municipal de casinha em cada canto contamos aí contamos aí com a sua preciosa audiência minha amiga meu amigo pois é seis horas e mais cinquenta e dois minutos deixa eu ver aqui como é que está a participação do povo pois é está tranquila aí então vai participando e a gente traz as informações daqui a pouquinho olha gente Juliana de Chaparral também questiona o governo de Pernambuco por iniciar a vacinação apenas para professores do Recife os demais municípios querem saber qual foi o critério Juliana de Chaparral é a prefeita do município de Casinhas aqui no Agreste de Pernambuco como nós falamos agora há pouco depois dessa decisão aí da prefeitura do Recife em priorizar o pessoal da educação tem uma enxurrada de críticas aí feita pelos prefeitos aí lideranças políticas aí aqui do estado de Pernambuco depois dessa decisão em priorizar o pessoal da educação somente do Recife com votação na Câmara de Vereadores então da cidade do Recife então tá aí Juliana de Chaparral olha também critica viu faz a crítica aí vamos então a essa matéria pra você que não conhece a Juliana você que é de fora aí nós temos a imagem aqui então da prefeita de Casinhas Juliana de Chaparral tá aí essa moça aí viu Casinhas aqui no Agreste setembro e na do estado de Pernambuco às 6 horas e 53 minutos então hoje o fato que temos visto os professores da nossa capital sendo vacinados nos causou alegria mas nos trouxe muitas interrogações como professora e prefeita do município de Casinhas Juliana professora prefeita de Casinhas ela pensou os professores de Recife são melhores que os nossos não pertencemos ao estado de Pernambuco qual critério o governo do estado usou para atender a distribuição das vacinas contra a covid-19 na capital e esqueceu dos outros municípios pois é vou só endossar aqui viu foi votado na câmara teve votação na câmara de vereadores viu pois é então tá aí como se sabe os professores desde o início da pandemia tem se reinventado para ofertar o ensino de qualidade contudo sabemos das dificuldades empreitadas por nossos alunos muitos não tem acesso à internet não tem computador nem mesmo celular meu desejo como professora como mãe como prefeita é ver voltar a alegria dos estudantes nas salas de aula é termos o retorno das aulas presenciais mas para isso precisamos dos nossos professores protegidos às 6 horas e mais 55 minutos pois é então tá aí palavras da Juliana de Chaparral viu mas é prefeita do município de casinhas aqui no Agreste de Pernambuco é coisa boa gente pois é então tá aí temos nossos temos nos desdobrados para aplicar as doses e vacinas que chegam ao município nossa meta enquanto gestão nunca foi fazer mídia e sim salvar vidas precisamos nos unir precisamos de esclarecimentos precisamos que as autoridades governamentais reflitam o porquê de estarem tratando os outros municípios de Pernambuco de forma desigual neste momento recordo uma frase de Santo Agostinho que dizia que não basta fazermos coisas boas mas precisamos fazê-las bem vamos unidos professores casiense e pernambucanos lutar para que cada um de nós que trazemos conosco a bravura do leão do norte tenhamos igualdade de direito o direito de receber nossa vacina nossa gota da misericórdia pois é falou aqui leão do norte e o leão do norte é o nosso estado veio aqui Pernambuco Juliana Chaparral então tá aí palavras da prefeita do município de Casinhas aqui no Agreste de Pernambuco Juliana Chaparral que também vem questionando questionou aí o governo do estado por iniciar vacinação apenas para professores do Recife os demais municípios querem saber qual foi o critério volto a dizer semana passada nós falamos aqui em nossa programação sobre um projeto votado na Câmara de Vereadores para dar início então a essa vacinação vacinação dos professores da cidade do Recife somente da cidade do Recife então tá aí essa decisão da Câmara de Vereadores juntamente a prefeitura que tem como prefeito o João Campos e o governo do estado Paulo Câmara os dois do PSB junto com o pessoal da Câmara de Vereadores então teve esse projeto foi votado e tá aí então a vacinação do pessoal da educação apenas no município do Recife então tá aí com votação aí então tá aí então tem critérios aí tem críticas aí então em todo o estado aí lideranças prefeitos enfim lideranças políticas enfim pessoal pessoal aí fazendo esse questionamento muitas vezes aí viu 6 horas e 57 minutos viu 6 horas e 57 minutos 6 e 57 aqui em Zurubim a Gréste de Pernambuco direto no ar olha gente vamos até as 7 horas viu vamos até as 7 horas trazendo informações informações pra você viu informações pra você essa matéria aí da Juliana viu tá no blog mais casinhas do nosso competente aí o Charles a Nascimento viu pois é então tá aí 6 horas e 58 minutos 6 e 58 vamos ficando por aqui viu obrigado então pelo seu carinho pela sua preciosa audiência minha amiga meu amigo obrigado mesmo pelo seu carinho viu obrigado pelo seu carinho pela sua preciosa audiência obrigado mesmo coisa boa viu a tarde queira Deus estaremos de volta aí com o nosso direto no ar viu edição da tarde direto no ar nesta sexta-feira abração pra você que Deus venha te proteger venha te iluminar que este dia que está se iniciando seja uma benção na tua vida que Deus venha te proteger que venha te abençoar em todos os sentidos da sua vida que esta sexta-feira não seja apenas mais um dia apenas mais uma sexta-feira mais uma sexta-feira diferenciada abençoada coloca Deus na tua vida pra que tudo ocorra bem pra que tudo venha dar certo fique perto de Deus que é bem melhor um abraço pra você e a gente volta a se encontrar com certeza logo mais aí com a presença de Deus aí com o poder do nosso pai aí queira Deus estaríamos de volta pois é abração pra você em coisa boa gente tchau 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 tchau